E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar Na minha cabeça E esse é os filhos de um égua, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição O Gil pelo esgoto Quadros de moto Esse quadros aqui vai tá bom Deixa ele pra amanhã Deixa eu ver, tem quedas? X-Rei sem quedas Vamos ver se a gente acha quedas, tropa Ó quedas aqui, quedas tem Caralho, tem duas quedas, viado Vamos assistir uma, amanhã a gente assistir outra Então Um recado rapidinho antes de começar o vídeo Você que quer aparecer Já tá enjoado o Mega Vai todo mês de vídeo Quedas é meio cansado, hein, viado Quedas eu tenho medo, véi Mano, quedas eu tenho medo, na moral mesmo Ó a moda do retrovisor, ele tá usando também Ó Tá bom Pelo menos tava Pelo menos tava só treinando, né, tropa? Só treinando Não foi uma coisa feia, tá ligado? Fez o bagulho fechado, véi Fechado, é, porra O cara pensando que ele tá no modo GP, mano Não, o negócio foi o seguinte Eu tava fechado e já acelerei Aí quando ela voltou, já tava acelerei Já tava fudido Quando voltou, já não tinha voltado mais Não conseguiu voltar, mano Oxi, oxi Ô meu Deus do céu Mano, tá bom Se for essas quedas aqui, tá bom, mano Que as quedas tá cansadas hoje As quedas, os caras andando a 10 por hora Tô gostando das quedas hoje Os caras a 10 por hora caindo de moto, mano Olha lá Ha, ha, ha E rindo Tá feliz, né Pelo menos tá feliz, né Puxi, você já caiu de moto? Mano, eu caí de moto duas vezes, véi Mas nada grave, não Eu não sei, viado Eu acho que o cara Tem hora que eu acho Que o cara desmaia na moto Tá ligado Na moral mesmo Eu acho que o cara desmaia na moto Porque olha só, mano O cara tá normal na mão dele, certo? Ah, mas ele também tá Ah, por isso, pô Ele tava 100 lavais desgraças por hora Ele não conseguiu virar, ó Olha lá Olha lá Ele tava 137 por hora Oh my god, falei Oh my god Eita Ah, esse não pode cair muito, 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 muito veloz, não Olha lá Caralho, o Raphs O Raphs, o Raphs Pega o Raphs Eita queda feia da miséria, menino Olha lá, ó Câmera lenta pra vocês Toma, chegou, tirou até um salto Ave Maria Esse caiu feio, viu, bicho Entortou a placa e as porra Olha lá Esse caiu feio, mano Esse caiu feio, mano Nossa Senhora Mano, esse cara Esse cara, ele é um fenômeno Esse cara, esse cara, ele é um fenômeno Ele é um fenômeno Ele é um fenômeno Se esse cara não bate Eu ia falar que ele era o melhor motoqueiro do mundo Porque, olha só Viado Ele vem, tá ligado Na empinada Pá Ele vem na empinada Chamou Ele já desce Mandando essa parada que eu esqueci o nome Que eu sabia o nome, eu esqueci O cara é bom demais Ó, ó Chama na catraca Só que deu ruim Na parte que ele caiu O cara da frente atrapalhou ele Tá ligado Ele é uma lenda RL, boa RL, isso mesmo E ele já mandou um RL, tá ligado Só que o cara da frente, véi O cara da frente Atrapalhou, véi O cara da frente, mano Porra, véi Esse cara é muito bom Esse cara dessa moto, ele é bom, mano Ó Só se arrombou, mano Se arrombou Mereci se arrombar Mereci Que ele tá na via pública Numa velocidade dessa Fazendo Dando grau E mandando RL, tá ligado Mereci se arrombar Mas que ele é um motor Que ele escrota Ele é, véi Oh, Jesus Oh, meu Deus Vai cair na ribanceira Ai, caralho Ai, 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 ai Cadê? Deixa o resto do vídeo Nós queremos ver Oh, meu Deus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Mano 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 Ele tá vindo que ele vai se arrombar, véi Sai daí, véi Caralho Ai, ai, ai Daquele cara anterior, mano Ficou parecendo aquele meme Ai, ai, ai O motoca não se feriu gravemente Desculpa Desculpa, mano Desculpa a risada aí, viado Desculpa a risada, mano Desculpa aí, mano Desculpa aí a risada, mano Mas é porque não deu, viado É porque não deu, mano Olha de novo, mano Se você reparar bem Pra quem não riu, mano Se você reparar bem de novo Pera atenção, mano A queda, mano Foi muito engraçado Pau Ele foi making câmera lenta Tá ligado Ele foi making câmera lenta E ele bateu E tipo assim Parece que ele virou em câmera lenta Entendeu, mano Mas se Deus quiser Não aconteceu nada aqui, não, mano Desculpa a risada aí, troca Eu vou descer Eu vou descer, mano Eu vou descer Não vai ter jeito, não Mas não foi culpa minha, mano Eles botam essas porra Que eles querem, tá ligado Olha lá, mano O cara tirou um salto pra frente, mano O cara tirou um mortal, tá ligado Não, o cara ficou bem Graças a Deus Eu ri, mas Desculpa aí, galera Desculpa aí, galera Ô, louco, cara Ai, meu corpo Ai, machucou O cara tá rindo aí O cara vai morrer Vai pro inferno também Porque o cara tá filmando Tá rindo Vê os dois aí, mano Caralho, mano De acordo com o motor Que eles foram até uma delegacia Onde foi decidido Que o motorista do caminhão Deveria arcar com os danos Causados à moto O valor do conserto Foi orçado em mais de... Caralho Oito mil reais Vai ter que vender o... Vai ter que vender o... O... O caminhão Não tem como não, viado Oito mil reais, mano Puta que pariu, viado Oito mil reais, viado Vai tomar num... Oito mil reais Você arrombou todo, viado Oito mil reais Esse arrombou E foi pouco não Ó, grau Grau Chama Grau 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 Aê, grau, porra Ajoelhado Eita Gostei, mano Esse é novo Eu nunca vi Grau ajoelhado Grau Grau Ajoelha Sai arrastando com a moto Tcha, 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 tcha Cai no meio da calçada Igual doido Eita desgraça, mano Ó Ó Gostei, mano Gostei, gostei Gostei Ah, não tem mais joelho Não tem mais joelho, mano Mas foi uma coisa legal De se ver, entendeu Olha aí a calça Calça aí fica como essas calças Da feira, porra Aí, ó Olha lá, ó Fudeu, porra Isso aí, né Porque não foi nada, tá ligado Uma calça boa Não iria acontecer isso, mano Foi uma coisa simples Que aconteceu, mano Isso aí é calça do brechó, porra Por isso aí É, agora é verdade Agora, pelo menos Ela ficou na moda, né, tropa Pelo menos na moda Ela ficou, né Eita desgraça Você se arrombou aí, meu mano Ai, 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 ai Socorro 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 aqui embaixo Socorro aqui Pô, é doido A curva, a moto Não virou, não Levanta aí, vai Ui, rapor Acho que eu quebrei o pulso Eita, porra Quebrei o pulso Quebrei? Quebrei? Quebrei Quebrar meu pulso aqui, mano Não consegui nem jogar free fire Vou ficar com o pulso Com o pulso quebrado O senhor deu passagem A curva moto não dobrou, não Deslocou a mueca Olha Nossa senhora Mas você Ô amigo Mas você mereceu Tanto essa queda Você mereceu Tanto 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 Você mereceu Muito essa queda, velho Muito, muito, muito Você mereceu Você mereceu Você mereceu Você mereceu Mereceu demais Mereceu demais, viado Mereceu demais Não adianta reclamar, não Você mereceu demais Olha onde essa anta Tava andando aqui, rapaz Ó Ó Ó Mano Primeiro que não pode Não pode É Ultrapassar, mano Ah, se você de moto Ultrapassaria Mano Quase certeza que sim Mas com certeza Eu não ia ultrapassar Por cima da faixa nunca Tá ligado? Olha como esse cara Cheio de carro vindo, porra Mereceu demais, velho Conte, mano Porra Mano O sol chover Apenas danos materiais Não Eu ia assim que eu falo, mano Eu ia, porém Eu ia esperar Eu ia esperar Pelo menos Os carros Afastar, tá ligado? O cara tava indo Pela linha contínua Ele tava indo Depois ele tava indo Praticamente na contramão Ali, pô Eu tenho muito medo Dessas porra Ô, desgraça Ô, meu Deus do céu Filado da puta Puta, rapaz Ô, meu Jesus Puta merda, velho Como é que esse cara faz isso? Esse cara tava vindo de frente Viado Olha esse cara, mano Como é que esses caras Mano, foram os dois Que estavam errados Mano, tem condição não Olha aqui, vamos ver Vamos analisar aqui, mano Primeiro esse cara Tem que dar preferência Certo? Esse cara tem que dar preferência Pra começar Olha só pra você ver Ele olhou pra esquerda Certo? O carro tava dando seta Pra esquerda Que porra é essa De seta fodida é essa, velho? Não dá Tá os dois todos fodidos, mano Pô, nada Mano, minha internet cai quase todo dia Esse horário, velho Ô, meu Deus Ô, Jesus Que porra Caralho, caralho What the fuck, man Mano Caralho, rapaz Caralho, mano A câmera tava na moto Ele tava na moto Parece que foi uma queda Muito escrota Mas foi até de boca Ele levantou na moral, tá ligado? Vai levantar a moto e tudo Puta merda Eu acho que ele deve ter freado Por causa do cachorro Três motos iguais Um cara de bicicleta Eles vão apostar a corrida Olha lá O cara de bicicleta Contra o cara da moto Puta que pariu 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 Caralho, velho Caralho, velho Caralho 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 Mano, o que que esse cara Desse carro fez, viado Ele tá contra a mão Ó Ó lá Vai correr Vai correr Vai correr Ó lá Ó lá Vai deixar o cara correr, mano Vai deixar o cara correr, mano Deixou o cara fugir, viado Desmotoca podre, viado Mano, eu ia atrás desse cara no inferno, viado No inferno Na moral mesmo Rapaz Mano, dois caras de moto É ruim desse cara escapar, viado O motoca ficou no prejuízo Pois o motorista não foi localizado O cara é cara lixo Mas cara descarro, viado Nossa, velho Eu lembro até hoje, mano Mano, na moral Eu tava andando no Aqui tinha um sinalzinho, né Aí o que que aconteceu O sinal tava Ele tava aberto Aí quando eu fui Tava indo no amarelo Aí tinha uma pessoa na minha frente E na época eu tava devendo Eu tinha um carrinho ainda Era um Cossinha 2002 Aí o sinal tava no amarelo Eu falei, mano Dá tempo passar, tá ligado No sinal E tinha uma pessoa na minha frente A pessoa parou praticamente Em cima da faixa E eu fui e bati na traseira Da pessoa, tá ligado E eu tava devendo Mano, mesmo assim Eu parei Foi ver o que que era Eu paguei Mano, na época Tava devendo pra porra E o negócio deu 350 reais E eu falei, carai Me fudeu Foi na época Que eu tava quase, né Tentando quitar minhas contas ali E aí Eu fiquei, né, mano Eu não fui Porra O cara faz a merda Desce e foge, viado É, eu bati na traseira Bati na traseira do outro carro, mano Aí foi mexer lá no para-choque E tal Não foi tão forte, não Eu tava devagarzinho no sinal Só que eu achei que ela ia Que eu ia também Já tava no sinal amarelo, né E aí eu fui E tive que pagar 350 reais Tchau, tchau